Bom dia, Max. Eu estava no centro da cidade agora, entendeu, e conversando com alguns comerciantes, e na verdade a gente tentou segurar, eu tentei segurar, a gente vem mantendo firmeza aí, mas infelizmente as pessoas não colaboram. Essa noite a nossa fiscalização ficou a noite toda atendendo denúncia de festinha e de aglomeração. Aí eu me encontro aqui em Rolim de Moura com quase 600 casos de Covid-19. Hoje nós temos quatro médicos atendendo no hospital e você pode ir lá. Agora, nesse momento, que você vai ver lá 50 pessoas na fila de espera, espera no atendimento, e com quatro médicos atendendo. Ontem nós fomos comunicados pelas empresas que entrega oxigênio, que por esses 15 dias pode faltar oxigênio no estado de Rondônia. Já foi informado o ministro da Saúde, o Panzuello, foi informado as autoridades competentes, não é falta, o problema não é o dinheiro. O nosso processo foi licitado, a empresa ganhou e já comunicou que a partir dos 15 dias aí não vai poder mais abastecer Rolim de Moura. E isso está em todo o estado de Rondônia. E eu não quero ver acontecer o que aconteceu em Manaus, de paciente morrer debaixo dos pés de árvore, no corredor do hospital, até porque o nosso hospital já está lotado, nós estamos já com nossos técnicos no limite de trabalho. E eu entendo o seguinte, já que a população não colabora, não contribui, a gente tem que tomar essas medidas mais rigorosas. É claro que eu não queria tomar uma medida nesse sentido, não é o meu desejo, a minha vontade ter que tomar uma medida com essa restrição. Mas, infelizmente, a aglomeração é todo dia, toda noite, a nossa fiscalização não consegue fazer outra coisa a não ser correr atrás de aglomeração, e ainda muitas vezes é ameaçada quando chega no local onde está circulando a bebida alcoólica e o churrasco à noite. Então, a gente tomou essa decisão para ver se a gente consegue acertar. Essa é a grande verdade, nós queremos manter o comércio funcionando, mas dentro das limitações que o decreto pede. Eu estou recebendo pressão do próprio Ministério Público, da Câmara Municipal também, enfim. Como prefeito, a gente acabou tendo essa decisão em conjunto de proibir a venda de bebida alcoólica para ver se a gente consegue conter um pouco os casos de coronavírus na cidade de Rolum de Moura. Eu, como prefeito, jamais a gente toma uma medida dessa com o coração cortando, mas o momento é de cortar na própria carne e tentar conter o avanço do coronavírus na cidade de Rolum de Moura. Quase 600 casos, como eu falei. Hoje nós estamos com quatro médicos atendendo e cheio de gente na fila de espera, esperando atendimento. Então, nós tentamos, tentamos, com medidas educativas, fiscalização fazendo medida educativa, mas, infelizmente, o povo não respeita. Então, a gente resolveu tomar uma medida mais rigorosa para ver se a gente consegue conter os casos. Não adianta que eu peguei um hospital que não tem um leito de UTI. Não temos, na verdade, dinheiro para poder montar um leito de UTI. O dinheiro do Covid que tinha que vir veio no ano passado e foi gasto na gestão passada. E nós estamos fazendo um investimento muito grande na questão do combate ao Covid-19. E aí, o seguinte, como as pessoas não colaboram, não respeitam, não obedecem, a gente tomou uma medida um pouco mais rigorosa, entendeu? Eu gostaria muito que nós não estivéssemos vivendo essa situação para que a gente não precisasse tomar esse tipo de medida na cidade de Rolum de Moura. O município de Guimarã já tomou essa medida também, em Giparaná. Vilheno também tomou medida e assim vai indo para os demais municípios. E o Ministério Público vai arrochando a fiscalização para cima de nós e a gente tem que fazer o nosso papel. Infelizmente, é nós que temos que tomar esse café amargo aí, porque estamos à frente da gestão e nós temos que fazer gestão para 60 mil pessoas, para 60 mil habitantes. Então, o medo é, de repente, faltar oxigênio, aumentar os casos e a gente ver a pessoa morrer por falta de oxigênio, nós resolvemos tomar a medida mais drástica para ver se a gente consegue diminuir os casos em Rolum de Moura por esses dias e, de repente, a gente voltar tudo ao normal, que esse é meu desejo, é nosso pensamento, entendeu? E tenho certeza que é o pensamento de toda a população. Então, eu estou vendo aqui nos grupos de WhatsApp, pessoa falando que se Rolum de Moura não vender, vai comprar em Cacoal, vai comprar não sei aonde. Eu sinto muito, porque o que a gente quer é conter o avanço do vírus na cidade de Rolum de Moura. Mas se querem buscar em outro município, ninguém pode impedir, essa é a verdade, entendeu? Eu acho que é uma questão de conscientização. Nós estamos sabendo que está por vir, os órgãos competentes estão nos informando e a gente está preocupado com vidas, com vida de pessoa, entendeu? Eu, muitas vezes, saio para a rua à noite para beber, levo o vírus para casa e aquele que bebeu não é quem vai ser atacado pelo vírus. De repente, pelo fato de ser novo, ser uma pessoa que não apresenta sintoma, pode levar o vírus para casa e está matando aí as pessoas que você mais ama, que é pai, mãe, avô, as pessoas mais velhas que estão em casa. Então, a gente decidiu tomar essa medida aí para ver se a população realmente respeita e a gente consiga diminuir os casos do município de Rolando de Moura. Mais uma vez, eu quero dizer à população, é uma medida que eu não gostaria de estar tomando nesse momento. São medidas impopulares, mas são medidas necessárias para que a gente possa combater o vírus na nossa cidade. já solicitamos a compra de 20 mil vacinas. 20 mil vacinas, nós conseguimos vacinar o pessoal acima dos 55 anos, que é quem entra na área de risco, e o pessoal que tem algum tipo de doença, que também está na área de risco. Então, eu acredito que a gente consegue resolver essa situação do avanço do coronavírus e, de repente, de morte na cidade de Rolando de Moura. O que mais nos preocupa são essas 73 mortes aí. Se não tomar medida, vai morrer mais gente. A nossa equipe chega a sair meia-noite e meia, uma hora da manhã, para ir para Cacoal buscar oxigênio, para não deixar faltar oxigênio nas madrugadas aí no nosso hospital municipal. Essa semana, detetizamos todo o centro da cidade. A semana que vem, vamos detetizar novamente o centro da cidade. Inclusive, já quero dizer aqui e pedir aos comerciantes que a gente vai pedir um encostamento das portas aí no mínimo de meia hora na semana, um dia da semana, para a gente poder pulverizar a cidade no horário de pico, porque o vírus circula quando o povo está circulando. Eu entendo que essa ação que a gente fez cinco horas da manhã, ela não resolve muito o problema do combate ao vírus na rua. Eu entendo que ela tem que ser feita ao meio-dia, meio-dia e meia, até uma hora, que é o momento que o povo está circulando. Então, você faz a detetização e você mata o vírus naquele momento que está circulando pelo centro da cidade. A gente vai pedir, vai colocar o CONTRAN na frente, pedindo para que os comerciantes fechem a porta até o caminhão-pipa passar fazendo a detetização, entendeu? A sanitização, para que a gente possa estar diminuindo o avanço desse vírus, para que ele pare de circular pelo centro da cidade, onde tem os horários de pico, que é nos comércios, nas lojas, no shopping, ali pelos bancos, caixa econômica, a gente vai estar fazendo isso no horário do dia, onde as pessoas estão circulando. Medicamento, a gente está em busca na compra de medicamento, temos dificuldade porque a indústria não está conseguindo fabricar medicamento para entregar em tempo hábil, mas os medicamentos estão comprados, estão licitados, como manda a lei, como manda a legislação. Agora esbarramos na questão da falta de medicamento pela indústria, que não está vencendo abastecer o país todo aí nesse uso excessivo de medicamento contra o coronavírus, o Covid-19, entendeu? Então, nós estamos fazendo as ações que é possível, dentro das nossas limitações. Nós estamos fazendo o que é possível ser feito na cidade de Rolim de Moura, para poder preservar as nossas pessoas, os nossos contribuintes que vêm contribuindo para o crescimento dessa cidade. Max, eu quero dizer aqui à população de Rolim de Moura, que nós estamos trabalhando 16 horas por dia, levantando cedo, dormindo tarde, aproveitando o máximo do tempo possível para poder trabalhar e cuidar das pessoas de Rolim de Moura. O que eu quero aqui dizer às pessoas é o seguinte, pegamos um município sem dinheiro em caixa, com 42 milhões de dívida, estamos organizando a cidade de Rolim de Moura, porque a cidade estava de perna para cima, nossos maquinários praticamente em cima dos tocos, e cada dia que passa a gente descobre uma dívida dessa prefeitura. E nós estamos organizando. Estamos aqui reclamando, nem atirando pedra em quem passou, não. Estamos organizando, estamos mostrando aqui para as pessoas a dificuldade que a gente está encontrando de fazer uma boa gestão nessa cidade. Mas eu garanto à população que nós vamos arrumar a cidade, vamos levantar a cidade e vamos estar trabalhando no combate à Covid-19 e ao coronavírus. Agora, eu preciso, eu imploro pelo apoio das pessoas, apoio da população. Por quê? Se faltar oxigênio nesse estado, e os casos continuam aumentando, eu tenho medo do que possa acontecer com a população de Rondônia. Eu não quero que aconteça isso com quem está próximo de mim, com quem está próximo de você, com qualquer pessoa da cidade que a gente administra. Então, peço que a população nos entenda nesse momento. O momento é de tomar medidas dolorosas, medida que muitas vezes a gente sabe que está prejudicando a vida financeira de alguém e a saúde financeira de algum comerciante. Mas o momento pede isso. É necessário que se tomem algumas medidas para poder tentar proteger as pessoas desse malefício que vem assolando a humanidade. Eu agradeço aí pela oportunidade. Deixo um grande abraço para você e um grande abraço para quem está em casa acompanhando a gente aí nessa nossa fala junto ao Rolinho Notícia e a esse canal seu que é tão bem acessado aí no município e em todo o estado de Rondônia. Obrigado. Obrigado.